Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar para o nosso EAD Shake Trades. Se você está chegando aqui agora e nunca viu esse canal, peço que você inscreva-se aqui no nosso canal para ter acesso a um conteúdo exclusivo aqui que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, uma playlist com bastante coisa para iniciantes, vou disponibilizar aqui no canal, está disponibilizado para vocês, playlist sobre plataformas, playlist sobre tudo que você precisa saber quando é relacionado à bolsa, conceitos, para você ir estudando e aprendendo, tem que escrever no canal, só para membros, só para inscritos no canal. E o vídeo aparece para você quando você selecionar essa playlist. Outra coisa, eu vou deixar um material para quem não conhece, deixar um material gratuito aí no nosso grupo de estudos, vou deixar o link também na descrição, link de corretoras, de Forex, Brasil, tudo está na descrição, só buscar ali e procurar, tá tudo na descrição. E aqui a gente faz todos os dias aqui os nossos vídeos de estudo no mini índice e no mini dólar. Começar aqui no mini índice com as perspectivas, probabilidades aqui de movimentação para o nosso mercado aí do Brasil, né? O que a gente pode ter? O que a gente vê aqui no Brasil, tá? Deixa eu observar, o que a gente tem aqui no Brasil? No mini índice. No mini índice é a seguinte situação aqui, o preço pode abrir aqui próximo a esse ponto aqui, ou esse ponto, tá? É uma possibilidade que ele abra aqui, tá? Vem testando um pouco para baixo e pode continuar na alta aqui, tá? Buscando pontos mais altos aqui, tá? Inclusive até ultrapassando esse ponto um pouco além e depois fica trabalhando nessa região, tá? Pode trabalhar dessa forma aqui, tá? Caso ele não ultrapasse este ponto aqui, caso ele não ultrapasse este ponto, tá? O que pode acontecer? Ele pode testar aqui, não ultrapassar esse ponto e ele voltar aqui nessa região aqui, tá? Trabalhar nessa região aqui, pode até vir voltar nesse ponto, tá bom? Se ele trabalhar aqui e não ultrapassar esse fundo, né? Por enquanto ele está só dando um alto pra gente e infelizmente quem não faz swing trade, às vezes perde de ganhar essa alta aqui, ó, perde de ganhar essa alta aqui, tá? Essa alta mais ou menos até esse ponto aqui, acaba perdendo por não entender um pouco de movimentação de mercado, mas tem a outra situação que ele pode abrir normal aqui, vir testando aqui um pouco, acumulando e depois vir romper forte, tá? E depois vir romper forte, buscar esse ponto. Pode acontecer isso também, tá bom? Não acontecendo a situação, não dando sequência na alta, tá? E como aqui a gente estuda as movimentações, né? Mas, né? Vamos passar as outras hipóteses aqui também, tá? A gente tem nossas noções aqui de mercado, mas vou passar as outras hipóteses. Caso ele venha romper esse ponto aqui, o preço pode testar aqui e vir buscar o fundo aqui, tá? Caso... Aí a gente vai seguindo com vocês no EAD, pra gente entender o que ele vai fazer, tá bom? O EAD, antes de... Pessoal, todo mundo me pergunta isso aí, mesma coisa sempre, tá? Como que funciona o EAD? O EAD... A gente vai explicando o mercado aqui, ó. Explicando o mercado, o pessoal que faz treinamento, ele tem o direito a um mês com a gente no EAD. Logicamente, cara, o pessoal não fica um mês só. Tem gente que tá comigo já faz um ano, dois, três, ganha dinheiro todo mês, tá? Primeiro, no começo, você tem que entender, às vezes você não entende nada, e você tá aqui no mercado aprendendo. Aí você, às vezes, tá aprendendo, ganhando pouco. Daqui a pouco você entende, daqui a pouco você entende o que a gente fala, fica ali ganhando dinheiro, tá? Logicamente, também, tem as pessoas que acham que aprendem, ficam um tempinho ali, acham que aprendem, tá ganhando dinheiro porque a gente tá ali assessorando ali, mostrando, dando a confiança das movimentações. Quando sai, toma um pauzinho. Por quê? Porque você não tá ainda... não assimilou tudo. O mercado, ele muda e você pode se atrapalhar. Então, assim, não existe, assim, qual que é a minha virada de chave com o mercado? Quando você entender todo o mercado. Quando você entender e definir tudo que é o mercado, tá? Então, na hora que você entender legal, você vai se dar bem. Tem gente que pega mais rápido, tem gente que não tem a receita pronta disso aqui, tá? Não existe uma receita pronta disso aqui. Isso aqui é treino, estudo, dedicação, autocontrole, tá? Entender bastante o que você tá fazendo, tá? Não se perder na ganância, na esperança e na arrogância, principalmente quando o cara acha que sabe alguma coisa. Tá bom? Pra entrar no EAD, só passar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, até puxei aqui o site aqui. Pra entrar no EAD aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Pra entrar no EAD aqui, ó, www.shaketrades.com.br, tá? Aí você tem o EAD B3, tá? Que é o que a gente acompanha aqui com vocês, né? É o mini índice em dólar na parte da manhã até a tarde. O Forex é à noite. E aqui o EAD Ações. O EAD Ações é um curso, tá? É um curso perfeito de ações. Você vai entender bastante o mercado. E é perfeito. Você vai entender realmente o que é o mercado, o que é ações e tudo mais. Só que não é todos os dias. Ele tem estudo de algumas ações específicas, quinzenal, semanal, pra você carregar a nossa carteira, melhorar a sua carteira e diversificar. O nosso EAD B3 que a gente vê aqui é esse daqui, tá? É esse aqui, ó. Nosso EAD, nosso acompanhamento, nossa sala. Tá? Treinamento tá lá atrás, tá? Treinamento é lá pra baixo. Aqui, ó. Aqui tem todos os dias os treinamentos que estão presenciais marcados, tá? Isso aqui tá tudo marcado. Mesmo com pandemia, tá tudo marcado. Se der algum problema, a gente muda, tá? E tem o Ultra Bad Boy. Esse Ultra Bad Boy aqui, ó. É o nosso treinamento online. Deixa eu ver se consigo puxar aqui. É o nosso treinamento online, tá? Tá aqui, ó. Pra quem quiser participar. A gente vai liberar até dia 14, dia 15, tá? Quem quiser participar até dia 15. Depois encerra as vagas e já era, tá bom? Aí não consegue mais participar. Esse é o treinamento estratégia. Alvos longos, tá bom? E aí valores, essas coisas aí. Tá lá. Faz quem quer. E estuda quem quer. Ganha dinheiro quem quer. Quem não quer ficar perdendo tempo aí. Aí cada um faz o que quer. Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, ele tá numa tendência de baixa, né? Num pullback de baixa. O que ele pode fazer? Ele pode abrir aqui, vir testar esses pontos aqui. Não ultrapassar esse ponto e buscar a baixa aqui, tá, pessoal? Pode fazer isso aqui. Tá? Lembrando que ele tem um ponto a mais aqui, ó. Lembrando que ele tem um ponto a mais aqui em cima que ele pode vir testar. Tá? Ele tá bem no meio aqui, né? Tá bem no meio, tá? Da decisão, tá? Aqui ele pode vir testar aqui, trabalhar nessa região aqui, tá? Voltar a testar aqui novamente e depois vir buscar esse ponto. Pode fazer algo nesse sentido. Ou ele abre aqui. Pode abrir aqui rompendo esse ponto aqui. Lateralizar aqui um pouco. Voltar aqui. Trabalhar aqui nessa região. E voltar a ficar mais ou menos na situação aqui. Tá bom? E a gente vai ver se ele continua a tendência após esse ponto. Rompe e continuar a tendência e a gente vai com ele. Tá? Vamos observando isso aqui. Tá? Ah, mas se ele abrir pra cima aqui. Tá? Se ele abrir pra cima, ele pode vir abrir a gente guepado aqui nesse ponto. Ou trabalhar nessa região aqui. A gente vem buscando com ele aqui. Tá? A gente vem buscando com ele aqui, ó. Um trade mais ou menos assim. Se ele abrir nessa região aqui acima. Tá? E a gente vai seguindo com vocês na EAD. São essas possibilidades aí. Essas possibilidades. Eu passo sempre as noções de movimentações. Temos nossos... As nossas... Os nossos viés. Eu não passo pra não... Pra não... A gente tem que respeitar, né? As legislações aí e tudo mais. Tá? Mas é... A noção educacional, né? Pra você ir aprendendo. Depois você entender... Que... O que você pode fazer com isso aqui. Tá? Tem muita gente que utiliza nossas linhas aqui. Começa a entender isso aqui. Lembrando que eu tenho noções de swing trade. Essas linhas pontilhadas aqui é pra noção de swing trade. Tá? Isso aqui é pra noções de alvos longos. Essas linhas aqui. Essas aqui. Essas aqui é noções de tendência micro. Tá? Essas aqui verde. Essas aqui. E essa aqui... É... Entradas de alvos. Tá? Definidos aqui. Quando... Se o preço tá aqui. E também noções de tendência. Então você vai estudar. Pegar o material lá. Do EAD. Ou fazer treinamento. Aprender. Ou pega nossos vídeos todos. E vai assistindo. Tem uma playlist aqui, ó. Inscreva-se no canal. Tem uma playlist. Pra você ir aprendendo isso aí. Valeu, pessoal. Boa semana pra todos vocês aí. Vamos arrebentar. Semana. Semana de ganhar dinheiro, hein? Vamos ver se essa semana... O mercado aí começa a montar posição. E a gente começa a movimentar forte pra gente ganhar dinheiro. Se não... Quem tá no EAD já sabe. Eu tiro vocês no mercado. E a gente vai fazer só quando o mercado tiver legal. Tá? E quando tiver legal, vamos fazer bastante dinheiro. Tá bom? Valeu. Um abraço. E espero vocês amanhã no EAD. E a gente vai fazer isso aí. Tchau. Tchau.